A Secretaria Municipal de Educação de Presidente Prudente abriu período para a solicitação de vaga nas escolas municipais de educação infantil para o ano letivo de 2023. Dessa forma, os pais e responsáveis que desejam iniciar a vivência escolar dos filhos devem realizar a solicitação de vaga até o dia 15 de setembro. Após essa data, as solicitações continuarão, porém as crianças ficarão na lista de espera, aguardando por uma vaga remanescente. Segundo a Secretaria de Educação, a solicitação será atendida assim que uma vaga estiver disponível na escola mais próxima da residência da criança. Para realizar a solicitação de vaga, basta levar os documentos na escola municipal mais próxima da residência. Os pais ou responsáveis deverão comparecer presencialmente munidos dos seguintes documentos. Cópia simples da carteira de vacinação da criança, cópia simples do RG e CPF do pai, mãe ou responsável, cópia de laudo de deficiência se for o caso, cópia de comprovante de guarda ou tutela se for o caso, e cópia simples de um comprovante de endereço atualizado, pode ser conta de água, energia, internet, telefone móvel ou fixo.